Trabalhando em negócios, onde a aposta é mais alto, o game é mais complicado Não entendo esses negócios, mas tô com os melhores da Missy, nem um pouco preocupado Se liga na parada, te mato na levada, barulho é muito doido, minha rima improvisada Sabe por que? Sem perder a chia, tirou chapéu, é Felipe Rete com anorexia Se liga meu parceiro, conversa é verdadeiro, eu chego rimando a todo Rio de Janeiro Tô feio pra tachete, eu não tenho dó, seu bigode é igual um peitelho da bunda da minha avó Se liga meu parceiro, nome dela da Tereza, tá ligado meu parceiro, rimo o dia inteiro Tu tá ligado, eu vou a todo Rio de Janeiro, sabe por que? Eu mato e não improvisando, eu chego na rima parceiro, na moral eu dou o trato No rap eu vejo, no rap eu vejo E rapaziada, que que rola um dia varejo? Direita do meu bloco, ele fica um globo Quem olhar no YouTube sabe que o Cirilo da última vez mandou essa rima pra mim Na moral Aí, vou te falar melhor, se você não sabe improvisar não adianta decorar Aí, vou te dizer um papo reto, eu acho que você não sabe mandar o dialeto Aí, meu verso a gente manda Mas qual é, negro? Por favor, para de drama Aí, vou te dizer a consequência Eu acho que você não sabe nada dessas influências Aí, na moral, eu faço a improvisada Tu fala que eu vou caçar caranguejo, tu vai caçar essa vestida lá, pá Aí, para de gastação, menor É muita boa a improvisação Quando que eu te vi aqui no festalho em São Gonçalo Acho que seu nome já tá até acabado Vou te dizer qual é dessa bagaça Na moral, menor, tu não sabe de nada Aí, tá levantando uma mão, pegando os amigos da visão Mas na moral, acho que tem que mandar improvisação Não fala pros outros, fala comigo Se você quer chegar, chega aqui e manda um improviso Aí, na moral, tu não sabe de nada, eu vou chegando ao universo Só queria lá, de bom sucesso Tu é de São Gonçalo Mas hoje eu acho que tu não vai ver nem cantar o galo Aí, vou te dizer essa rima Eu chego aqui mostrando, com certeza, outro clima Aí, na moral, parceiro, eu falo proceder Teu boné é florido, mas hoje você não vai florescer Eu chego aqui fazendo rap Com certeza não demonstro que sou moleque Aí, vou te dizer a verdade Eu acho que menor, tu não representa a comunidade Não fala verso de verdade, quer falar pederastia Eu chego aqui, faço a poesia Tá olhando no fundo do meu olho Oi, menor, acho que você quer um biscoito Tá com fome, o bagulho me consome Chego aqui mandando um verso no microfone Aí, na moral, parceiro, eu não combate Pelipaque, eu acho que pode puxar até terceiro round Você falou de bom sucesso, deixa eu te dizer Mas com esse bom, horrível, sucesso você nunca vai ter Se liga na paródia, te mato na levada Tu tá ligado, minha rima é improvisada Você falou de drama, eu chego improvisando Seu drama, eu dou um beijinho na meduca E você fica olhando Se liga, meu parceiro, vai ser verdadeiro Eu chego rimando o ator do Rio de Janeiro Tu é feio pra cacete e eu te gasto Tu tá ligado, meu parceiro, na minha rima eu sou devasto Sabe por que eu não sou Lula Molusco? Tu é feio pra caralho, é o Ebert do Crefusco E mais isso não importa Até trazer na língua Se liga, meu parceiro, não gostou, se vira nordina Sabe por que eu sei, caô? Depois que minha mãe cheira Tá chorando Lula no copo de Guaramô Se liga, meu parceiro No improvisado Tema feio que meu saco inflamado Mais urologista que ele é o nome Rapaziada, eu quero saber Barulho para quem gostou mais da rima do MC Nego Drama Barulho para quem gostou mais da rima do MC Nego Drama Sabe por que eu sei